MÚSICA MÚSICA Coelhinho da Páscoa que trazem pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Eu vou comer todo esse bicho, tá gente? É, deu pra ver que você já comeu Já comeu um zinho aqui, né gente? Né gente, porque eu não sou obrigada a nada A ficar sem comer essas delícias A gente tem muita coisa aqui E hoje eu e a Tia Pathy estamos aqui, né? E a gente veio fazer lembranças de Páscoa Botar a mão na massa É, botar a mão na massa E você pode reutilizar as coisas que você tem em casa, gente A gente tem muita coisa Tem bicho, tem kitkat, tem tesoura de escola Projeto de tesoura Tem papel de pão De embrulhinho de pão É, tem fita Tem fita Tem cola, tem muitas coisas aqui Cartulhinho Que caiu Toalhinha É muita coisa Muita coisa E os chocolates que chegaram pela metade Chocolate E gente, aqui tem cola Olha A gente tem esses cotonetes pra gente pegar a cola E tem pazinhos Olha a cola aqui dentro Isso Então, agora a gente vai começar Começa, Tia Pathy Vamos lá Começa, Tia Pathy Então, a gente pensou no coelhinho Olha que coisa mais linda Que a gente vai colocar um ovinho aqui Mas antes, vamos ensinar a enrolar o coelhinho Tia Pathy, eu acho que eles estão percebendo que parece que tem uma pessoa morta aqui embaixo, né? Ah, e a sua filha, né? Minha filha também veio participar, gente Olha que linda Ai Dois dias sem tomar banho Eu lavei ela hoje A minha mãe tem provas Olha que linda, gente Que ela está aqui Onde é que é o nome dela, né? Mel Mel Na verdade, o nome dela é Melissa Ah, você já botou o abelido Mas, é, todo mundo chama ela de Mel Porque é Mel Mel, Melissa Mesma coisa, né, gente? Mel, Melissa Então, ela vai ficar aqui só observando Ela vai dormir, na verdade Porque ela só gosta de dormir Ainda bem que ela é quieta Porque duas marianas Ia ficar difícil Então, a toalhinha A toalhinha Na verdade, a gente precisava de uma toalhinha quadrada Ficar aí nessa coisa Mas Mas A assistente de produção ali Não achou E a gente vai enrolar Essa toalhinha Fazendo ela ficar quadrada Quando for arrumar as caixinhas Não tem mais bicho nenhum Ó Mariana Era pra você ajudar, né? Pra você ficar só olhando, não Lembra? Que a gente combinou E aí a gente vai amarrar Vai colocar uma fitinha Como essa daqui É Vai trazer pra cá Ó Amarrar aqui Acabou o bicho? Tá bom Esse na sua boca, né? E ele termina ficando assim E aí Você pode colocar O olhinho Marianinha vai botar Tá bem bonito Cadê a colinha, Mariana? Aqui Vamos pegar aqui Ó O olhinho a gente já colocou Que lindo Agora a Ela coloca o nariz Primeiro a gente tem que fazer o quê? Botar o Lação Não De final de conta Eu queria muito Acorda que eu trouxe assim É que é uma boquinha É só uma boquinha Eu trouxe Eu tenho essa boquinha Se eu não Não Acabou? Cadê a boquinha, Mariana? É Essa minha boca Cada voltada É Acabou? É Mas não é, mãe Acabou? 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 Eu ia fazer um borde E o que? A gente contou que fez mais dois Olha Claro que vocês vão gostar muito Não é, mãe? Não é, mãe? Porque todo mundo gosta de uma toarrinha É, tudo da boca, né gente? E o mais importante Aqui você escreve o que você quiser Nesses cartõezinhos E um ozinho Ou quantos você quiser colocar Até dar mais alguma coisa Olha, eu vou mostrar ali A parte Essas embalagenzinhos É, a gente pode botar Você pode arrumar Como quiser O kitkete do meio O kitkete do meio Um ovinho em cada um É, um ovinho em cada um E um Ou bota marshmallow, bota o que quiser Pode botar mais coisa O mesmo cartãozinho A gente vai aqui A gente vai botar uma colinha Uma colinha Que eu acho que esse bicho é adesivo Mas tudo bem Eu tive informação de que não era Entendeu? Aí a gente Eu morreu A gente fica aqui Aí a gente pode passar o lacinho A gente bota um lacinho Pra ficar mais bonito E pode botar balinha Pode botar confete Né? É Jujuba Isso, pode botar tudo Tudo Dá pra botar um monte de coisa aqui A mesma coisa aqui, ó É Pode botar Ei Tira outro Pra gente Depois botar naquela Fistinha ali Tira outro Pode botar a fitinha aqui Para Como eu tô com racionamento de chocolate Eu nem vou fazer o laço Entendeu? Porque Alguém Teve coelho Que chegou antes Comeu Né? Então Mas tem mais opção E aí A gente tem a opção desse Desse potinho também Isso aqui A gente pode fazer na cartolina E você pode botar o olhinho Daquele jeito que eu coloquei o outro Né, Mari? Pra ficar Mais Dá aquele upzinho E aqui A gente pode botar a mesma coisa Esse aqui eu só vou botar dourado Pra ficar mais bonito Vou me dar com o bis Que tá em prato Eu vou botar dourado E eu vou botar o bis Ai Olha Ai, fica lindo, gente E aí O cartãozinho Que aí vira um cartãozinho Pô, pô, pô Um feliz passo E vira até um adesivo Quem quiser vai colocar onde quiser É Vai colocar Viu? Eu vou botar onde quiser Viu? A cestinha também? É Cadê o adesivo, garota? E a gente pode botar lacinho também É Quem quiser Coloca um lacinho Olha esse aqui também Olha esse aqui De cada um Né Ó Que bonitinho que fica Bobajinha E fica legal Quem não vai gostar De um presentinho Feito pelas mãos Dos pequenos Pra não cair nada A gente tem O celofane Né Você vai cortar Vai cortar um pedaço Aqui vai ficar confuso Porque tá enorme A nossa mesa É muito grande Ó Vou dar umas passinhas aqui Porque como a nossa mesa Tá cheia de coisas Aí ó Já mudou a carinha É Fica lindo Mas a gente pode Se deixar maior também A máscara É Vamos falar da máscara Depois a gente faz A máscara A gente Eu cortei o molde Num papel É O molde num papel comum Gente A boneca acabou de acordar Gente eu tenho facilidade Fazer o molde A mão assim Medir o olho Agora quem não tem É É só recorrer Ao amigo Google Eu vou ver as coisas Que eu quero enfeitar o meu Essa é a sua Mariana Sabe A tia tá É botando mais Só que a mãe Da Mariana Esqueceu o elástico É então Mas a orelha Cadê a crise do dinheiro Cadê a crise do dinheiro Mas a orelhinha do coelho Por dentro não é rosinha? É Então a gente pode fazer E eu vou enfeitar o meu coelho Aqui ó Ó Você pode Eu vou enfeitar as orelhinhas do meu coelho Mas ó Gente ficou lindo Palmas É simples de fazer Mas aí você pode pintar Você bota o seu coelho É como você quiser O coelho é seu Tem o olho preto E é bem bonito O olho preto é branco Né? É O olho branco neon Aí Agora a gente vai fazer Último Tipo ia ficar assim né Ó Você pode enfeitar a tesoura Que não corte Olha Eu vou fazer igual o seu Olha aqui gente Eu tô cheio É óbvio que com criança A gente não pode Dar mole Como é que faz agora Tia Paty? Mas essa também não tem uma ponta Tão Como é que faz aqui agora? Aqui ó Primeiro Deixa a gente cortar isso aqui Tem papelzinho de pão Gente ó É papel de pão Que você pode pegar em mercado Pegar não Mariana Quando você for comprar uma coisa Você pega pra você Um bis Um bis Alguns ovinhos Só pra eu ter um pezinho Pra vocês verem Ó Próximo Os olhos só faltam dois E aí A gente pode desenhar também aqui O olhinho Esse aqui é o meu Narizinho né O meu Eu quero o meu colorido Lembrando que aqui A gente tem que amarrar Então você tem que fazer Ó Divide aqui o papel Você recortou a orelhinha Tá Aí você vai dividir o papel Marcar Pra saber a altura Onde que tá o narizinho Esse é o meio Você tem que fazer o narizinho no meio Um olhinho pra lá Outro olhinho pra cá Então eu vou começar a fazer As cinco partes É Você faz no mesmo desenho Ó Segue o desenho Olha Gente Vamos encerrando por aqui Nessa parte Um beijo a todos Obrigada por acompanhar tudo isso com a gente Eu sei Gente eu sei que vocês vão fazer Isso tudo aí na sua casa Manda foto pra gente Quem quiser Manda foto lá no meu Instagram Está vendo o chapate Pode Manda foto O seu qual é? Luiz Maria Número Oficial Vai estar aparecendo aqui Na telinha aqui embaixo E o meu E o meu é Pátia Bújo Com dois Três E um Pronto Do gentil E a gente vai pegar E você já roubou o chocolate Gente eu não encontro com vocês Então ó Feliz Páscoa pra todo mundo Ficou a ideia aí Da próxima vez As próximas a gente vê Um jeitinho melhor De fazer Tá bom? Minha flor Tchau Feliz Páscoa Que delícia Mariana com a boca cheia Na boa Mariana com a boca que eu não encontro A minha flor 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 Então Pusquei